Senhoras e senhores, boa tarde. Vamos dar início ao webinário com o tema Atuação do Ministério Público no Combate aos Crimes Cibernéticos Uma realização do Ministério Público de Sergipe através da Escola Superior e do Centro de Apoio Operacional da Segurança Pública O tema de hoje será abordado pelo coordenador da Comissão de Crimes Cibernéticos do Fórum Nacional dos Membros do Ministério Público da Infância e Adolescência ou Proinfância Promotor de Justiça do Ministério Público da Bahia Dr. Moacir Silva do Nascimento Júnior Registramos as presenças na mesa virtual do Diretor-Geral da Escola Superior Promotor de Justiça, Dr. Nilton Silveira Dias Júnior do Diretor do Centro de Apoio Operacional de Segurança Pública o Promotor de Justiça, Dr. João Rodrigues Neto e do palestrante, Dr. Moacir Silva do Nascimento Júnior Passamos a palavra ao Diretor-Geral da Escola Superior Dr. Nilton Silveira Dias Júnior para fazer a abertura do webinário O seu microfone, doutor Desculpe Obrigado, Jéssica Quero saudar todos os presentes nessa mesa virtual Primeiramente, meu colega, Dr. João Rodrigues Neto Diretor do Centro de Apoio Operacional de Segurança Pública e, além disso, também hoje comanda a Associação Sagipana do Ministério Público Seja bem-vindo, João Uma honra ter-o conosco nessa palestra, nesse tema que é de todo interesse pela sua atualidade para a segurança pública de maneira geral também Quero, em nome do Procurador-Geral de Justiça Dr. Manuel Cabral Machado Neto dar as boas-vindas ao nosso palestrante da tarde Dr. Moacir Silva do Nascimento Júnior Dr. Moacir, seja muito bem-vindo Dr. Machado, pedi para transmitir o abraço dele pedir desculpas pela impossibilidade de estar presente nessa tarde, em razão de outros compromissos pré-agendados Mas seja muito bem-vindo nessa forma virtual ao Ministério Público de Segipe É uma honra ter-o conosco Esse tema tem sido cada vez mais importante pela sua, como eu já disse, contemporaneidade Nós realizamos em junho de 2013 aqui na Escola Superior um pequeno curso, um mini curso sobre crimes cibernéticos Na época, quem ministrou foi o Dr. Emerson Venditti que é um delegado da Polícia do Rio Grande do Sul Mas, 2013 para cá, já se tornou já tem muito tempo para um tema tão atual e que sofre tantas alterações como a mais recente delas que foi a Lei 14.155, agora de maio de 2021 Então, não quero me alongar muito porque hoje à tarde é para nós usufruirmos do seu conhecimento dos seus conhecimentos Estamos aqui para isso E, mais uma vez agradecer pela sua gentileza em ter aceitado o nosso convite Muito obrigado, Tomasi Derruba a palavra ao cerimonial, por favor, Jéssica Passamos a palavra ao diretor do Centro de Apoio Operacional de Segurança Pública ao promotor de justiça Dr. João Rodrigues Neto que fará a apresentação do nosso palestinante Boa tarde, Dr. Newton Boa tarde, Dr. Moacir Nascimento colega do Ministério Público da Bahia Boa tarde, nosso cerimonial Jéssica e a todos os colegas que nos assistem assim como os servidores e rapidamente de forma sucinta para não perdermos tanto tempo assim de um tema a ser abordado pelo palestrante de hoje como bem quanto o nosso digníssimo diretor da escola atual pertinente e diaturnamente presente nas nossas vidas sobretudo em um caminho cada vez mais recrudecedor que é o mundo virtual Dr. Moacir Nascimento Júnior me permita promotor de justiça do Ministério Público da Bahia mestre em direitos humanos pela Universidade Tiradentes doutorando em jurisdição constitucional e novos direitos pela Universidade Federal da Bahia que nos brilhará hoje com o tema sobre a atuação do Ministério Público nos crimes cibernétricos seja bem-vindo Dr. Moacir é uma honra satisfação tamanha conhecê-lo né primeiramente ainda que nessa plataforma digital mas muito maior de poder participar a convite do próprio diretor dessa mesa virtual e na condição de debatedor e espero que Vossa Excelência como de praxe pelo pouco que eu conheço mas não posso deixar de mencionar né certamente nos dará uma tarde com informações e uma troca de experiências muito valiosa em razão né da própria pertinência temática que diuturnamente né somos compelidos a vivenciá-la e ao mesmo tempo temerosos né com esse mundo ainda aberto e que nos deixa bastante vulneráveis sobretudo na questão da criminalidade digital passo a palavra nesse momento a nossa cerimonial Jéssica para iniciar ou dar início né continuar com os trabalhos melhor dizendo obrigada doutor neste momento iremos desfazer a mesa virtual para dar início a palestra pedimos a gentileza né de que as perguntas sejam enviadas somente ao final para que elas não se percam aqui na na conversa né então passamos a palavra ao nosso palestrante de hoje o coordenador da comissão de crimes cibernéticos do fórum nacional dos membros do ministério público da infância e adolescência ou pró-infância o promotor de justiça do ministério público da Bahia doutor Moacir Silva do Nascimento Júnior muito obrigado quero inicialmente agradecer por essa oportunidade de estar virtualmente no ministério público do estado de Sergipe é um estado pelo qual eu tenho muito carinho casei com a Sergipana não é só Potiguar vim para a Bahia e encontrei um lagartense aqui em Paulo Afonso e gosto muito da Aracaju acho um estado fantástico e admiro muito o trabalho do ministério público do estado de Sergipe então vou cumprimentar doutor Nilton Silveira Dias Júnior que é o diretor da escola superior do ministério público cumprimentar também doutor João Rodrigues Neto que dirige o centro de apoio da área de segurança pública é uma área espinhosa é doutor João cumprimentar também o colega de Janeiro Jonas Filho promotor de justiça conterrâneo também que lhe dispôs também foi servidora do ministério público do estado de Sergipe durante vários anos hoje trabalhando na Justiça Federal aqui em Paulo Afonso eu fiz mestrado na UNIT e me sinto muito em casa aqui nesse evento e fiquei muito feliz e satisfeito com o convite que recebi eu pedi só para projetar eu tenho alguns slides pretendo falar aqui o mínimo possível dentro do conteúdo que eu me dispus aí com o doutor Nilton para dar espaço às perguntas certamente é um tema que suscita muitas dúvidas nas pessoas isso é natural a pandemia agravou muito o quadro de violência no ambiente digital a gente tem necessidade de criminalizar sim condutas graves que são praticadas por meio da internet e são bem jurídicos muito importantes a gente vai conversar um pouco hoje sobre questões ligadas a crimes gravíssimos que são praticados aí graças à tecnologia mas temos que pensar também outras formas de atuação do Ministério Público além do instrumental penal no direito penal há algo a ser feito aí também com outras ferramentas que o Ministério Público dispõe para enfrentar situações ilícitas eu sou um admirador da SaferNet Brasil recomendo muito que quem veja atos ilícitos na internet e acesse o SaferNet denuncie e faça comunicação desses crimes virtuais cada vez mais essas denúncias vêm crescendo e o que alarma muito é a vulnerabilidade de crianças e adolescentes no ambiente digital esse é um dado que foi divulgado no dia 18 de maio o dia que os brasileiros dedicam a combater a violência sexual exploração sexual contra crianças e adolescentes essa notícia ela preocupa mais do que nunca o Brasil vive um quadro muito difícil de descontrole de liberdade por criminosos que utilizam a internet para violar o direito de crianças e adolescentes eu faço questão de informar minha vinculação ao fórum para a infância colegas muito queridos como o doutor Romulo Lins que eu vi que também comentou aqui pelo youtuber que está presente nesse evento que é um fórum aí com centenas de promotores eu sou atuo também na secretaria do fórum e estou com o número exato de integrantes mas salvo e ganho estamos próximos aí de 500 ou 600 membros de todos os estados do Brasil várias comissões existem uma delas é a comissão de crimes cibernéticos por meio da qual discutimos dialogamos constantemente praticamente de forma diária sobre esses problemas esses e outros problemas também que afligem crianças e adolescentes que estão acessando a internet então eu fiz uma divisão da minha fala em três tópicos e ao final vou comentar rapidamente as referências trago referências aí do doutor Emerson Vendt que realmente é um delegado que faz um trabalho fantástico fez e continuou fazendo um trabalho fantástico publica obras doutrinárias maravilhosas que bom que ele já esteve no MP de Sergipe fazendo uma ação de capacitação mas pelo tempo não dá para a gente aprofundar todos os temas eu pesquei alguns para a gente tentar desenvolver um raciocínio um pouco mais mais profundo e fica aí o espaço nas perguntas caso algum tema dos mais relevantes não seja contemplado na minha fala a parte de crimes supernétricos só cresce o Rogério Sanches ele recentemente defendeu que deve haver uma teoria geral do direito penal informático que você desenvolva uma ciência a parte do direito penal para abordar essa questão relacionada aos ilícitos criminais que acontecem por meio da internet então num primeiro momento eu vou fazer essa abordagem mais geral sobre o cibernético e o ambiente digital tratar um pouco da discussão sobre os tipos de crimes cibernéticos e falar também um pouco sobre a atuação do MP da Bahia e de outros estados também atuações importantes que aconteceram nos últimos anos que vale a pena a gente tratar nesse evento até como uma forma de inspirar os bravos e aguerridos colegas do MP de Sergipe para que os criminosos que atuam e vitimam pessoas em Sergipe que podem ser criminosos que se localizam em qualquer estado do Brasil ou qualquer território do planeta mas que a instituição tente buscar uma repressão também e olhe com carinho especial para as vítimas desses ilícitos a cibernética eu gosto muito de trazer o professor Norbert Wiener que é um professor lá de Harvard na década de 40 no pós-guerra durante a guerra enfim é uma pessoa que se doutorou há 14 anos e ele tinha uma linha de pesquisa dedicada à questão do fluxo de informações pense que na década de 40 a gente tem já tinha um fluxo de informações havia telegrafa havia como se comunicar instantaneamente dos Estados Unidos com a Europa havia uma tecnologia à disposição mas era um fluxo de informações muito restrito uma pequena quantidade de informações então junto com profissionais das mais diversas áreas esses matemáticos conseguiam desenvolver por meio das ferramentas do instrumental matemático maneiras de calcular e de transmitir grande quantidade de informação por suporte dos mais diversos e que isso estava voltado para atingir alvos em movimento basicamente o medo de uma guerra nuclear e a necessidade de interceptar ogivas nucleares que fossem disparadas a uma certa distância daí o grande medo dos Estados Unidos da União Soviética instalar os mísseis lá em Cuba porque isso demandaria cálculos hoje talvez não teria muito perigo mas na época para o nível tecnológico da década de 60 era preocupante você conseguir criar um escudo anti-aérea como esse que existe hoje aí no Oriente Médio é uma foto recente não sei se faz parte da máquina de propaganda do governo israelense mas seria um ataque do Hamas contra a capital de Israel e todos esses cálculos aí que hoje são realizados isso deve muito ao trabalho do professor Norbert Wiener pela possibilidade de rapidamente se calcular a trajetória e de habilidade por meio de feedback isso foi aprofundado muito por grandes professores como Humberto Maturano e Francisco Varela da questão da cibernética dos sistemas fechados de comunicação temáticas aí interessantíssimas sobre o desenvolvimento disso o professor Norbert Wiener ficava preocupado já na década de 60 ele atualizou o livro dele que tratava da cibernética o controle do animal em comando e controle do animal e na máquina animais humanos e não humanos enfim e a sua preocupação com a inteligência artificial a forma de a máquina aprender ele já coloca aí uma atualização do livro capítulos adicionais desse livro que ele escreveu em 1948 em 1961 ele já fala que em algum momento um ser humano ia ser vencido pelo computador no jogo de xadrez que era possível programar uma máquina para guerrear que ela tomaria as decisões e também apontando para os riscos que isso representaria pela falibilidade pela dificuldade até de parar a máquina e a gente tem todo o campo aí da cultura da produção artística cinematográfica trabalhando aí em cima desse cenário um pouco assustador que é a máquina governando máquinas governando os seres humanos as máquinas praticando crimes contra seres humanos quem assistiu o Bambi em um ou de ser no espaço com certeza vai lembrar do que eu estou falando quem não assistiu eu acho que deve assistir urgentemente para refletir um pouco sobre como é preocupante a gente cada vez mais entregar parcela da nossa segurança até para máquinas tomarem essas decisões é importante a tecnologia para aspectos de segurança por exemplo o carro que não dá partida se você soprar e apontar que tem álcool no seu sangue porque você sopra e isso é identificado então o carro não liga o maquinista do trem não consegue dar partida também se tiver a partir de uma leitura além de informações biológicas dele com algum problema que vá colocar em risco os passageiros ou o motorista de um ônibus ou o piloto de um avião tudo isso tem um lado positivo mas o componente humano nunca pode ser abandonado as decisões difíceis não podem ocorrer a revelia da intervenção de seres humanos eu gosto muito desse meme que ele viralizou inicialmente com essas duas imagens décadas depois as crianças não jogam a bola e ficam aí nos dispositivos eletrônicos crianças muito novas e aí em 2020 fizeram uma atualização para a pandemia e já não tem mais ninguém na praça pública e se vocês repararem tem aqui menos árvores a gente tem problemas ambientais também muito preocupantes essa necessidade de as plataformas nos manterem o máximo de tempo possível utilizando o seu serviço talvez nesses dez minutos da minha fala inicial alguém esteja assistindo e ao mesmo tempo consultando alguma coisa no Instagram ou no WhatsApp que na prática hoje já é uma rede social também isso deriva realmente de estratégias muito avançadas de ciências do comportamento que fazem com que o ser humano não consiga sequer se concentrar por mais de dez minutos em algum algum tipo de atividade que tem gerado inclusive problemas sérios do ponto de vista de saúde e a palavra do momento é o metaverso é a grande aposta do Mark Zuckerberg para o que seria a evolução da telefonia móvel que é você ficar imerso em um ambiente paralelo esse ambiente você pode comprar você pode namorar você pode conversar você pode encontrar seu pai abraçar seu pai ter sensações nesse ambiente e isso tem um potencial econômico muito grande possibilidades aí muito muito animadoras para as empresas empresas são entes que não existem na vida real o direito permite que você dê um status a algo que não existe de fato que é uma sociedade anônima uma empresa fechada enfim e que isso tenha um valor de um trilhão de dólares e que isso consiga se não fizer o que a lei manda influenciar uma eleição ou que pode levar pessoas a cometerem suicídio tudo isso é muito preocupante e essa perspectiva do metaverso é maior ainda porque os dispositivos já vão estar existem cenários de ficção científica de implante de dispositivos substituindo nossa córnea então você já teria um dispositivo dentro do seu ouro possibilidade de utilização ali então ah mas é bom é um videogame avançado ok tudo acontece em um ambiente que seria um ambiente seguro mas as coisas resvalam para um ambiente que é um ambiente de carne e osso da vida real pessoas morrem pessoas morreram na invasão do Capitólio para tudo isso funcionar a moeda eletrônica eu vi que teve um webinário sobre criptomoedas em que se discutiu isso que maravilha não precisamos de sistema bancário mas precisamos de muita energia para fazer isso funcionar vimos aí um um furto de bilhões de dólares ocorrer nos Estados Unidos recentemente sobre 700 milhões de dólares que dá bilhões de reais isso foi em questão de segundos aconteceu essa subtração no quantidade de dinheiro que se fosse cédula de dólar como é que você transporta isso e aí com poucos comandos o criminoso que até agora está sob investigação conseguiu subtrair isso isso é o dinheiro de pessoas de pessoas que trabalharam duro e fizeram economias esse dinheiro está lá e isso vai ter um impacto sempre no ambiente natural digamos assim e aí eu trago já para a temática que é aquela eu sou promotor da infância eu pesquiso no doutorado em questões relacionadas à proteção de crianças e adolescentes então é o que eu vou focar mais a minha fala a gente tem esse problema do charity é um desafio para o direito lidar com isso até que ponto o pai pode ou não publicar fotos e dados pessoais e vídeos de seus filhos na internet até onde vai esse limite pode colocar foto da criancinha nua nua não no facebook o facebook já por inteligência artificial consegue identificar e já remove automaticamente mas para mandar no grupo da família com 50 pessoas lá primo primo segundo bota foto da criancinha sem roupa isso é algo que é estimulado pela plataforma ela gera uma sensação de segurança não é e também há uma perspectiva como há perspectiva das crianças que jogam bola se tornarem astros no futebol e passarem a ganhar salários de milhões de dólares por mês para jogar bola e também ser uma digital influencer seja lá o que isso signifique vai viabilizar também um futuro de muito conforto material embora de um custo emocional gigantesco de você estar sendo observado tendo a necessidade de produzir conteúdo positivo que é esse que engaja você não pode estar infeliz na rede social isso para crianças é especialmente danoso tudo isso nesse contexto de atração de pessoas para a plataforma a foto de criança sempre vai trazer mais audiência que a foto só do pai se o pai botar a foto dele agora e botar outra foto ele e o filhinho vai ter mais curtida vai ter mais comentário mais interação mais audiência e mais possibilidade de lucrar a partir do espaço de propaganda que vai ser negociado em relação a isso e aí rapidamente aqui essa é a bandeira que surgiu em 2019 e é seria um movimento de pessoas que tem um distúrbio psiquiátrico grave de serem atraídos sexualmente por crianças e que eles defendem isso como seria um direito legítimo a ser tutelado meio que dentro da autodeterminação do ponto de vista sexual e isso foi logicamente rejeitado pelos líderes do movimento LGBTQI+, e foi necessário a França e outras agências realizarem esse esclarecimento mas de fato existe esse movimento se isso é um movimento autêntico ou se é desinformação de algum governo estrangeiro que quer criar esse clima de instabilidade o que minha experiência coordenando o núcleo de crimes cibernéticos é que isso é muito provável que exista mesmo existem repositórios de fotos na internet com crianças sem roupa ou com criancinhas na praia e isso é comercializado existem sites que são o tempo todo apagados o sistema de justiça dos diversos países consegue excluir isso da internet em termos de disponibilidade mas os dados continuam nas mãos dos criminosos que precisam ser identificados para serem presos o que não garante também que eles tenham passado esses dados para terceiros que vão continuar propagando essas imagens portanto toda a orientação das agências de investigação do mundo inteiro Europol Interpol FBI Polícia Federal é que esse tipo de mídia não deve ser colocado até pelo desenvolvimento da tecnologia e eles conseguem pegar a foto de uma criança com um biquíni e transformar em uma foto de pornografia infantil a partir de inteligência artificial que compara diversas fotos esse é um ponto muito triste do estado que se encontra a humanidade de gerar receita querer agariar dinheiro e riqueza a partir de uma conduta como essa sem falar das outras questões essa mãe viralizou essa notícia recentemente para ajudar a filha teria gerado esses deepfakes de colegas concorrentes da filha isso realmente a prisão ocorreu eu consultei e houve essa prisão nos estados mas apenas os detalhes não foram devidamente publicados então a primeira mensagem sobre esse ambiente digital que a gente precisa como os promotores o ministério público os servidores todo mundo que esteja assistindo a essa palestra pense um pouco sobre isso sobre compartilhar tanto o seu próprio conteúdo quanto o conteúdo de crianças e adolescentes porque a partir daí vão sendo gerados os riscos e as oportunidades por parte dos criminosos então sobre os crimes cibernéticos eu gosto sempre de falar que existe o princípio da subsidiariedade que o direito penal deve ser chamado quando ele não consegue resolver os problemas os outros ramos ele consegue o direito penal é chamado para resolver na área dos crimes cibernéticos então a gente tem essa intervenção do direito penal com muita frequência nem sempre conseguindo resolver como eu disse às vezes a previsão o caminho do esclarecimento é muito mais adequado mas a gente tem na doutrina internacional inclusive se convencionou abordar essa temática dividindo os crimes cibernéticos próprios e os crimes cibernéticos impróprios então tem um artigo muito bom do professor Vladimir Aras lá em 2001 ele estava fazendo mestrado dele se dedicou a estudar essa temática influenciada pelo professor Lóris Leste o professor Salvegano na época estava em Stanford e hoje a professora de Harvard é uma das grandes referências do direito digital no mundo grande acadêmico uma pessoa que não tem o que se discutir em termos de suspeição da sua produção científica muito pelo contrário nunca teve nenhum tipo de vinculação com empresas com interesses comerciais sempre buscou produzir um conhecimento científico o mais isento e neutro possível então os crimes cibernéticos próprios eles afetam o bem jurídico tecnologia então você tem questões relacionadas aí a segurança dos sistemas titularidade das informações integridade dos dados das máquinas e dos periféricos eu trouxe aqui então alguns exemplos esse é o ataque de negação de serviço foi incorporada aí a nossa legislação em 2012 artigo 266 do código penal então são pessoas que por prazer o que seja querem tirar do ar o sistema de vacinação ou querem tirar do ar o sistema eleitoral no dia da apuração inúmeros ataques cibernéticos ocorrem no sistema do TSE só para derrubar aquele sistema e aí a gente tem casos de aumento de pena em caso de sistemas ficarem disponíveis por muito tempo se for uma situação de calamidade pública a gente tem esse seria um exemplo do crime cibernético próprio lógico que se você derrubar o sistema do hospital e morrerem pessoas a gente tem um concurso de crimes e isso seria um misto de crime cibernético próprio com hiproprio então mas eu quero que se perceba essa particularidade do crime cibernético próprio que é aquele que lida com o bem jurídico informático a questão da invasão do dispositivo informático teve essa alteração recente agora não é na lei 14155 ela melhorou a redação do tipo muito porque ela antes trazia necessidade de uma violação do dispositivo de segurança e hoje não tem mais essa previsão então tem uma discussão interessante se a pessoa só olhar e não não fizer nada com relação ao dado acessado só entrei no sistema do ministério público olhei lá os procedimentos analisei quais são os procedimentos que estão tramitando e saí isso é crime porque o acesso não autorizado é uma forma de tratamento do dado e pra mim não há nada mais claro do que a incidência desse crime de invasão do dispositivo informático e a gente tem inúmeras situações familiares discussões se o pai pode acessar o dispositivo eletrônico do filho se o pai pode interceptar o telefone as comunicações do filho que aí é um crime específico da lei de interceptação telefônica sem um mandado judicial o pai quer saber tudo que em tempo real quer que o filho ou a filha conversa com alguém precisa ver a idade a gente tem um exercício regulado um direito que são os deveres inerentes ao poder familiar mas a gente tem situações extremamente não razoáveis de adolescente já numa certa idade que cabe respeitar um grau de autonomia sofrendo uma vigilância muito grande e infelizmente isso tende a gerar um efeito reverso o jovem começa a desenvolver técnicas de ocultação de driblagem desse instrumental de vigilância até porque quem está vigiando termina se entregando porque não aguenta e começa a colocar situações relacionadas a isso e fica claro a vigilância e aí nada pior para a atividade de inteligência do que uma contra-inteligência com plena ciência do que está acontecendo em termos de monitoramento então é um caminho que se indica aí nas grandes obras que tratam dessa temática é a confiança é a conexão constante entre pais e filhos aquela possibilidade de se abrir de colocar problemas de discutir problemas sem julgamentos com acolhimento isso é o que vai fazer a diferença entre um adolescente cometer suicídio ou não ou ser vítima de uma extorsão a partir de ação de criminosos e a gente tem o Hansel que a gente tem um crime cibernético próprio que é você invadir o sistema e encriptar todos os dados o Superior Tribunal de Justiça foi vítima disso fazer isso é praticar um crime cibernético próprio na hora que você pede um resgate ou seja se você me der tantos bitcoins eu vou tirar a criptografia e não vou publicar seus dados muitas empresas pagam isso porque são danos de um valor astronômico a empresa deixaria de existir pela sua insolvência caso não recuperasse esses dados isso é muito discutido se cabe ou não pagar isso aos criminosos lógico que a orientação das grandes agências é não pagar de jeito nenhum mas isso de fato acontece e aí a gente já tem uma mescla aqui de crime cibernético próprio que é o crime de comprometer os dados comprometer a integridade dos dados mas ele vai além e alcança o segundo fato que se pune que é a extorsão exigir um dinheiro sobre pena ou manter esses dados apagados ou publicá-los que às vezes tende a ser inclusive até mais danoso para a reputação da empresa e aí os crimes cibernéticos impróprios a Patrícia Buani fez um trabalho o ano passado e ela trouxe uma definição que eu também é muito feliz os crimes já existiam antes de computadores surgirem ele não tem nada a ver com tecnologia cibernética então se Gutenberg que tinha lá o copyright o direito de tirar cópias da vida dele alguém copiasse aquilo começasse a vender Gutenberg em poder reagir de várias instâncias e é possível que em algum momento já tenha surgido especialmente na França tipos penais para essa infligência como tem no nosso direito isso foi um problema seríssimo para a indústria com o surgimento da internet comercial na década de 90 o desespero ali no início dos anos 2000 com tanta pirataria de discos discos CDs que eram vendidos por 50 reais de graça para a pessoa baixar pela internet muitas prisões ocorreram e a tecnologia evoluiu e hoje vai de vento em pouco o sistema de streaming que ele conseguiu vencer o modelo embora ainda exista muita coisa disponível para quem queira procurar na internet e baixar a gente tem o estelionato que é difícil hoje em dia ter alguém que não conheça de perto alguém que caiu no golpe do whatsapp que recebeu aquela mensagem transferir um dinheiro para mim porque eu estou precisando pagar uma conta então o estelionato eletrônico é algo que tem crescido muito mas o estelionato é uma das condutas criminosas mais antigas injúrias calúnias de informações crimes contra a honra crimes de ódio também ocorrem com grande frequência por meio da internet por meio de um perfil de rede social e a gente é um aspecto que eu vou tratar com um pouco mais de profundidade a questão do estupro vulnerável a gente tem condenações já mantidas por tribunais no Brasil relacionadas a prática forçada de atos sexuais mediados pela tecnologia e aí vem um segundo tema importante para crianças e adolescentes a questão do sexo esse é um campanha premiado da SaferNet Brasil dessa noção que a pessoa que produz uma mídia pornográfica precisa ter de que há um risco muito grande sim há um risco grande de vazamento por N razões e isso hoje em dia está dentro do comportamento básico da iniciação sexual do jovem e é crime produção de pornografia infantil isso é uma questão bem polêmica da parte dos promotores da infância que atuam na área infracional se isso é o ato infracional a autoprodução de conteúdo pornográfico simples produção para guardar para si mesmo isso na minha concepção já é pela legislação brasileira um ato ilícito eu recomendo também gosto de recomendar filmes vocês estão percebendo mas esse filme está de seu livro Netflix é fantástico um filme de terror mas bem leve e que aborda esse trabalho sexual por meio da internet e o filme aborda várias questões muito atuais apesar de ser 2018 e o que eu venho observado nas minhas investigações é que aquele local da cidade repleto de pessoas ali se prostituindo nas redes sociais esses locais existem e o que é impressionante é que seria a gente visualizar pessoas ali de um metro e dez um metro e vinte visivelmente adolescentes pessoas ainda com o corpo pré-púrgare e naquele mesmo ambiente vendendo fotos pornográficas que visivelmente não são adultos e o adolescente não tem capacidade jurídica para decidir ser um trabalhador sexual isso aí não há discussão esse tipo de investida do criminoso de oferecer um dinheiro para uma menina ou um rapaz com menos dezoito anos produzir uma pornografia com uma imagem pornográfica e enviar ali no direct isso é crime é crime grave e está punido pelo nosso pelo artigo 218b do código penal de uma forma bem rigorosa baixa um um único contato não precisa submeter essa pessoa ser o agenciador essa pessoa que compra uma imagem já pratica esse crime e aí surge aqui uma discussão interessante sobre o que é pornografia o quadro de Van Gogh o grande masturbador está lá no Museu Rainha Sofia não é isso é pornografia não é o livro que foi proibido lá no Rio de Janeiro é pornografia é um tema delicado a gente pode incorrer em alguns obscurantismos inclusive quando vai se debater isso mas o fato é que o grande masturbador está no Museu Rainha Sofia crianças e adolescentes frequentam enxergam e tiram aí dentro dessa expressão artística a ideia que para a sua idade acompanhar seus pais isso não é problema mas a gente tem um ambiente digital e aí eu trago o caso público que já foi enfrentado pelo Ministério de São Paulo dessa artista adolescente ainda ela posta conteúdos com grau de erotismo isso não é de hoje isso é de bastante tempo e qual qual o momento de agir para que isso não evolua ou que isso gere problemas para o desenvolvimento desse adolescente a gente tem os limites da definição da pornografia infantil recomendo todos que tem interesse nesse tema que leiam a convenção do Conselho da Europa que a convenção do Budapest se Deus quiser em breve vai estar vai estar incorporado o ordenamento brasileiro até coloquei no material de apoio que eu vou colocar o link ao final é o texto integral da convenção tem a convenção de Lazzarotti também que trata da questão da exploração sexual texto didático muito interessante e o voto do deputado relator na CCJ da semana passada se manifestando favoravelmente a introdução dessa convenção no Brasil agora tem esse precedente do STJ de 2016 que pra mim até pesquisando eu fiquei muito feliz assim porque se reconheceu que a definição do 241A 241E do Estatuto da Criança Adolescente ele não exige a exibição do órgão genital se você tiver um contexto de erotismo muito forte isso dá uma margem de trabalho para o Ministério Público agir que não seja na área criminal mas com pais com empresas que estão explorando estão anunciando por meio desses perfis um remanejamento da sua atenção publicitária de pra onde você vai direcionar recursos pra veicular propaganda ou não porque isso é muito sério a simples dúvida se é ou não pornografia infantil já gera nas empresas ou seja na sociedade um dever colaborar para que não haja danos aos direitos de crianças e adolescentes isso é uma notícia de 2018 a artista tinha 10 anos de idade e ela parodiou um clipe da cantora Anitta eu estou trazendo esse tema com uma visão puramente acadêmica uma visão que busca despertar debates e discussões deve estar a cargo de um membro do Ministério do Estado de São Paulo eu apenas estou trazendo fatos notícias jornalísticas com o intuito de trazer esse tema à discussão e alertar que esse tipo de mídia tem uma grande audiência proporcionada por pessoas que têm distúrbios graves de comportamento e que em algum momento podem ou não praticar crimes contra a pessoa que está lá na rede social ou contra pessoas que estão no seu convívio diário então fazendo aqui já mais de meia hora de fala eu vou correr um pouquinho sobre a atuação do Ministério Público uma dúvida muito comum mas isso internet não é federal se for pornografia infantil não é federal o Supremo finalmente julgou em barro de declaração aí o ano passado e concluiu o julgamento realmente publicar pornografia infantil em canais abertos da internet é um crime que deve ser processado na Justiça Federal esse mesmo raciocínio vem sendo adotado pelo STJ para definir a competência nos casos de crimes de ódio por causa da convenção do combate ao racismo o Brasil assinou essa convenção também então crimes de ódio contra negros contra homossexuais pessoas de minorias religiosas também tem sido do MP Federal agora a gente tem o fato que é publicar a imagem na internet mas nós temos o fato anterior que foi a produção do conteúdo e o abuso sexual e a exploração sexual tudo isso é justiça estadual tudo isso é atribuição nossa dos promotores de injustiça que estão espalhados por todo o Brasil inclusive pode ser uma produção autoprodução por adolescentes que é um ato infracional que não é que vamos colocar esses adolescentes ou esses adolescentes na unidade de internação não pelo contrário é uma ação socioeducativa que vai exigir pedida de proteção que vai exigir do Estado uma atenção especial um apoio emocional um entendimento mas é uma oportunidade de acessar dados que podem ser compartilhados com a justiça criminal e levam a prisão de criminosos perigosos pessoas que estão agenciando essa adolescente ou esse adolescente nesse trabalho ilícito obviamente de um trabalho sexual praticado antes dos 18 anos eu sempre nas minhas palestras eu peço para que os colegas acessem esses portais do Facebook do Google do Twitter todos eles o MP quem tem e-mail funcional do Ministério Público já consegue se apresentar acessar entender como é o sistema tem os manuais e surgindo uma situação conseguir rapidamente encaminhar um ofício requisitório encaminhar uma demanda relacionada a situações de urgência vale a pena que esse vínculo seja estreitado desde já porque ninguém nunca sabe quando pode surgir uma situação o Brasil avançou muito em 2016 com essa lei que tutela as pessoas vítimas do tráfico para diversos fins inclusive para exploração sexual e trouxe uma figura para o ordenamento jurídico brasileiro muito parecida com a disposição da legislação federal americana que obriga as empresas de tecnologia independentemente de ordem judicial a colaborar com a polícia ou com o Ministério Público quando estiver agindo em situações de emergência entregar dados de localização qualquer dado que esteja em poder da empresa e possibilite a localização de um adolescente que sumiu os pais não conseguem encontrar e acham que ela pode estar sendo explorada sexualmente não é nem um ofício você entra no sistema do Facebook ou do Google e digita lá dá os dados para o Google eu já recebi em 12 minutos vem uma resposta uma criança que tinha sido sequestrada eles têm recorde de 4 minutos situação de extrema urgência no Brasil ele já forneceu em 4 minutos e leva realmente a descoberta de um catedrino isso vale muito a pena então essa lei para situações de tráfico de pessoas se o juiz não der a decisão em 12 horas o delegado ou promotor consegue apresentar esses documentos para as empresas e elas vão cumprir a requisição lógico sobre análise posterior do juiz que vai entender que cabe ou não essa entrega mas as empresas são obrigadas a entregar de imediato esses dados porque é uma situação de vida ou morte não dá para esperar se a autoridade policial o promotor está revisitando ele tem as razões e é para desempenhar o seu trabalho então vou trazer aqui três casos tratados pelo Ministério Público Brasileiro um sobre aquele primeiro crime cibernético impróprio que é a violação de direitos autorais um trabalho muito bonito do colega Richard lá de São Paulo o Cyberdaeco o Estado me parece com uma maior estrutura um engaico específico para crimes praticados por meio da internet ele conseguiu várias uma pessoa muito discreta fez uma divulgação nós todos ficamos sabendo de ações rigorosas contra grupos criminosos que estão explorando direito autoral que não lhes pertence para lucrar muito a pessoa acha que está fazendo o melhor negócio do mundo comprar uma caixa que vai passar todos os programas da TV e que para sempre e que isso a Polícia Federal não consegue tirar ok se a Polícia Federal não consegue tirar qual é a segurança que você tem usando esses serviços que as suas câmeras de casa não estão todas hackeadas nesse momento todos os seus dados estão na mão de criminosos que você pode ser vítima de sextoção fazendo imagem do seu filho nu em casa na hora de trocar roupa isso é muito sério as pessoas infelizmente não tem a dimensão da gravidade que é se meter com esses grupos criminosos de estar em contato negociando com eles comprando não é uma caixa essa caixa vai estar na sua rede doméstica ela vai abrir portas para invasões e o Ministério Público de São Paulo foi criticado porque tirou um site do ar isso não poderia acontecer grandes doutrinadores do direito digital brasileiro todos vinculados a empresas de tecnologia falando vinculados recebendo esse salário mensal e falando que isso é um absurdo que isso é você ser a liberdade da internet a internet não foi feita para isso isso é muito sério e isso é muito lucrativo é muito retável as empresas de tecnologia atuarem sobre um manto quase de uma soberania eles querem ter um tratamento quase similar ou talvez superior ao de um Estado soberano eles querem ter um diálogo como se fosse uma instituição internacional uma ONU eles querem conversar de igual para igual parece com a ONU eles não cumprem as decisões judiciais brasileiras eles alegam teses e mais teses para dificultar o trabalho de investigação de casos de exploração sexual infantil então esse caso do Rio Grande do Sul o trabalho dos colegas Júlia e Denise levaram a coordenação do estudante de pediatria a uma pena altíssima no material de apoio eu coloquei o inteiro teor do acordo não é um caso de justiça mas foi publicado pelo TJ estou disponibilizando quem quiser ler como foi a abordagem o chamado grooming é aquele assédio que ocorre pelo criminoso e ele conseguiu de São Paulo estuprar uma criança que estava de 10 anos 10 anos que estava em Porto Alegre foi coordenado aí já em segunda instância e esse caso foi um caso que o Ministério Público da Bahia atuou em 2019 eu como coordenador do grupo eu tive um trabalho também de uma pessoa que publicava anúncios nas redes sociais numa grande plataforma brasileira de oferta de emprego e quando a mulher se apresentava era estuprada e há investigações em curso também não cabe entrar em detalhes mas todos os links para essas notícias estão na parte final da minha apresentação eu estou aqui com mais de 40 minutos rapidamente aqui trazer a questão da remoção do conteúdo eletrônico como eu disse a gente tem que usar o instrumental que seja o instrumental do direito penal mas promotor de justiça tem atribuição especialmente promotor clínica geral da cidade pequena ele pode ajuizar a ação civil pública contra o provedor para remover o conteúdo ele vai prender o criminoso vai conseguir a medida de proteção em relação à vítima mas aquele conteúdo circulando na internet reutiliza a pessoa que sofreu um abuso sexual ou qualquer outra situação fake news o que seja então existe uma discussão no Supremo Tribunal Federal sobre o artigo 19 do marco civil da internet isso está pautado para o pleno decidir mas enquanto isso eu tenho entendido que os provedores precisam em situações específicas realizar o monitoramento a partir da comparação de arquivos e remover da plataforma conteúdos especialmente aqueles que violam direitos de crianças e adolescentes tanto o conteúdo que ensina a criança a praticar suicídio que pode levar a um dano para um alguém que não tem a maturidade suficiente para acessar aquilo e sofrer algum dano quanto aquele conteúdo que exibe uma criança numa condição vexatória e uma condição que possa levar também a partir dessa propagação a um dano extremo e aí uma questão importantíssima é a criptografia criptografia é importante mas existe um limite para a utilização da criptografia como um instrumento voltado a oferir uma vantagem ter um serviço mais convidativo é como você ter um clube e esse clube recebe adultos e crianças adolescentes o Facebook já pensa em fazer um Instagram Kids para crianças e que nesse ambiente você tem espaço de conversação privada que nem a própria empresa ninguém consegue saber o que acontece lá dentro isso é muito absurdo isso gerou uma crise dentro do Facebook em 2019 quando foi proposto pelo seu proprietário principal e as equipes de segurança se opuseram a isso levou uma das principais profissionais que atuavam na proteção infantil dentro do Facebook saiu da empresa porque você não pode se exibir da responsabilidade na hora que você cria um ambiente digital você defendeu os direitos de crianças e adolescentes que estão naquele ambiente e aqui só para terminar esse caso também eu referenciou ao final dois sites americanos que eles tinham uma altíssima audiência altíssima rentabilidade geraram aí num período de poucos anos 17 milhões de dólares de receitas para os seus proprietários eles convidavam as atrizes para o que seria uma campanha publicitária mas na verdade recrutavam muitas adolescentes inclusive para filmar cenas de insetos e muitas situações a força não era nada do que elas aceitavam e eram de certa forma forçadas houve uma atuação muito forte da FBI houve uma delação premiada do cameraman e isso levou a ordem de prisão contra os proprietários estão foragidos os irlandês mas o que eu acho assim é que além de multas altíssimas eles trabalham com mesmo caso de relação premiada com penas-alvo cinco anos de prisão em regime fechado para o delator eles nos Estados Unidos lidam quando é a questão federal de uma maneira muito rigorosa que eu acho que o Brasil precisa aprimorar sua legislação e aprimorar a estrutura dos órgãos de persecução para que consigamos atingir isso eu fiz esse destaque na notícia da Rolling Stone que há uma discussão e os vídeos das vítimas mas nem todos os vídeos são de vítimas que querem que o o vídeo seja retirado porque são profissionais de sexo que fizeram realmente porque quiseram e tal então fazendo pesquisas você acessa muito desses vídeos aí colocando o nome dos serviços você vai acessar os motores de busca e isso como eu disse é algo que revitimiza esse conteúdo que fica disponível e mais uma vez eu afirmo que o Ministério Público pode deve fazer muito ainda nessa situação o Ministério Público brasileiro com todas as suas atribuições no áudio da tutela coletiva pode agir em situações como essas e levar a uma melhora do quadro de vulnerabilidade dos direitos que estão sendo violados e muitas vezes esses vídeos continuam gerando receita para quem veicula nos seus serviços de internet então temos aqui os as referências eu vou destacar o artigo da Ana Lara sobre a cooperação jurídica internacional que se busca com a DC51 aprovar por meio do Plenário Supremo é uma discussão interessante que vai dificultar muito as investigações de crimes cibernéticos tem esses cursos da FGV cursos gratuitos quem é pai que quer entender um pouco mais de como proteger seu filho são cursos de excelente qualidade estão disponíveis no site da Fundação Getúlio Vargas de graça para quem quiser estudar um pouco vou destacar nessa segunda página só o livro do professor Loris Lesse um livro que ele disponibilizou gratuitamente a segunda edição do livro Code quando ele cunha a expressão o código é a lei que ele destaca o poder que a programação e já prevendo muitos dos problemas ele continua criticando muitas grandes plataformas de internet em relação a isso então eu vou colocar esse QR Code que por meio dele vocês conseguem baixar a apresentação e acessar todo esse material que eu falei eu queria mais uma vez agradecer a doutor Newton por ter feito esse convite tão generoso para poder participar desse evento acho que o MP de Sergipe vem pautando excelentes temas uma preocupação com a discussão eu entrei no canal do Youtube vi que o Frederico teve aí e vários outros professores tratando aí de temáticas ligadas à área criminal que bom são temas novos são temas desafiadores demais e que o caminho é esse a gente se articular a gente discutir entre nós e entre os parceiros ter uma boa integração com as polícias que aí sim a gente vai conseguir melhorar um pouco esse quadro aí de crescimento crescimento intenso dos índices de violência no ambiente digital então é isso mais uma vez obrigado e estou aqui à disposição dos participantes para as perguntas muito obrigado colega Moacir Nascimento Júnior do Ministério da Bahia aproveitando enquanto eu vou fazer algumas considerações para convidar o colega João Rodrigues a retornar à nossa mesa o diretor do nosso Caop de Segurança Pública Obrigado por sua gentileza e generosidade Moacir realmente nós vimos tentando pautar vários temas inclusive esse nessa área a gente conta sempre com o espírito de cooperação interinstitucional de muitos colegas colegas eu falo no sentido mais amplo possível não só do Ministério Público como das polícias de órgãos de controle como CGU Tribunais de Contas e Magistratura enfim isso tem sido muito bom para nós porque são temas que demandam atuação em conjunto então essa colaboração é muito importante e claro que todos nós temos consciência nós como autores recebemos uma aula como essa a gente tem plena consciência de que isso é um start para a gente buscar e aprofundar os temas de uma de uma forma mais ampla de uma forma mais concentrada aqui é para a gente iniciar e estimular a discussão e aí colega eu queria antes das considerações do doutor João Rodrigues fazer duas e mais uma vez reiterando o convite a todos que estão no chat para fazer perguntas que a gente poderá lançar aqui eu queria fazer dois comentários meio perguntas eu queria saber da sua opinião sobre isso o primeiro ponto é o que é que o promotor está à frente de uma investigação está acompanhando um inquérito que teve conhecimento de um determinado caso que alguém lhe levou envolvendo um crime cibernético especialmente cibernético próprio mas também que seja impróprio mas o que ele pode fazer que instrumentos ele tem à disposição e eu me refiro especificamente à investigação dentro das fontes abertas existe algum meio algum instrumento ao seu que não demande uma autorização judicial dentro daquelas possibilidades que a gente tem de extrair informações de redes sociais que instrumentos que é que existem você destacaria que o promotor pode utilizar para aprofundar para descobrir algo numa investigação que não precise de uma ordem judicial essa seria a minha primeira pergunta e a segunda pergunta diz respeito a esses crimes recém-criados e eu destacaria o artigo 241A e aquele da pornografia em infanto juvenil na internet existem elementos do tipo elementos típicos que são abertos e que demandam interpretação que envolve valores envolve questões morais e como você mesmo destacou de difícil interpretação por exemplo quando ele fala no 241A fotografia vídeo ou outro registro que contém a cena de sexo explícito pornográfico como é que a jurisprudência vem tratando vem reconhecendo esse elemento típico especificamente cena pornográfica envolvendo criança ou adolescente isso tem variado muito de acordo com as convicções morais religiosas de costume dos operadores do direito ou existe algum critério algum balizamento que possa se aproximar de um critério objetivo uma vez que até uma criança dançando dependendo do tipo da dança e a gente sabe que existem danças bem sensuais poderia em tese ser interpretado como uma cena pornográfica queria lhe ouvir um pouco sobre esses dois pontos obrigado Monsi mais uma vez muito obrigado por aceitar nosso convite doutor João Rodrigo sobre doutor João eu posso pois não eu queria aproveitar eu queria iniciar mas pode pode fazer a pergunta eu estou anotando aqui pegando uma carona também do colega Newton eu gostaria de acrescentar mais um questionamento professor Monsi se me permita é evidente o crescimento da criminalidade cibernética virtual não só na na seara de exposição de imagens e mensagens de cunho né os mais censuráveis possíveis mas também em outras searas como o teleonato fraude enfim e eu fico me perguntando que independente do caráter repressivo que está a cargo evidentemente do ministério público o maior protagonista nesse sentido nessa luta será que não existiria também por parte dos provedores da internet se não era é viável né exigir dos provedores de internet aí já no caráter preventivo né de crimes dessas naturezas pelo menos aqueles que tem um cunho sexual e atingem diretamente o público infanto juvenil que é o mais reprovado certamente de todos eles não teria por parte dos provedores uma maneira de se exigir um filtro de barreira que essas postagens né não viessem a público independente do autor tentá-las é uma dúvida que eu carrego não sei se eu estou entrando mais na área tecnológica do que na área jurídica propriamente dita porque mesmo que você puna aquele autor do fato por crime de publicação de imagens íntimas envolvendo crianças adolescentes e até pessoas maiores que também são submetidas isso fica fica o resto da vida isso fica para a história fica marcado então não vai ter remédio algum que possa trazer o Estado para antes aí eu fico me perguntando se não é possível um avanço da tecnologia provedores de internet serem de alguma maneira compelidos a terem filtros de barreiras que evitem que postagens como essa circulem na rede internacional de internet é só um questionamento se vossa excelência tem algo que possa complementar nesse sentido eu fico grato pois não doutor João eu acho que eu vou começar por essa questão doutor Newton porque ela está conectada com a sua segunda questão do que define não é a pornografia infantil nossa legislação o estatuto ela adotou uma posição um pouco mais moderada digamos menos rigorosa do que a definição da convenção do Budapeste a definição está no 241 do estatuto que diz o seguinte pornografia cena de sexo explícito ou pornográfica compreende qualquer situação que envolva criança ou adolescente em atividades sexuais explícitas reais ou simuladas ou exibição dos órgãos genitais de uma criança ou adolescente para fins primordialmente sexuais eu exibi aí um precedente de 2016 do STJ com uma visão bem rigorosa que foi me parece até além do 241 é para punir um tipo de pornografia que está lá na convenção de Budapeste então em 1996 a Suprema Corte Americana decidiu o caso lá que eles queriam fazer esse filtro do Pejão e aí um dos ministros não recordo agora o nome ele falou pornografia é aquilo que quando eu vejo eu sei que é pornografia foi uma fala do Ministro Supremo mas é difícil porque é algo que depende da vivência da pessoa anterior o que aconteceu na vida dela para ela se sentir excitada com algum tipo de imagem então é um conceito difícil e é para o provedor assumir essa função agora no caso do Facebook por exemplo isso aí não tem jeito quando vem nudez qualquer tipo de nudez eles apagam qualquer tipo de foto e aí pode ser criança adolescente adulto idoso o que for eles tem tolerância zero com pornografia e aí facilita só que um dos primeiros precedentes do comitê de supervisão do Facebook foi sobre uma campanha de prevenção do câncer de mama que o pessoal apagou porque pensou que era pornografia e não era e aí a decisão do comitê de supervisão no Facebook foi melhore o algoritmo de inteligência artificial faça alguma coisa para que ele possa ler frases que estejam escritas ali próximo da imagem da mama e perceba que é uma campanha então veja como está bom o poder de processamento como é possível fazer esse monitoramento e isso é importante agora outras plataformas é que eu vou citar o Twitter elas têm uma visão muito mais tolerante por pornografia não apagam e como eu disse é algo que visivelmente você percebe que não é uma adulta porque tem um corpo que é um corpo pré-pubre tem um tamanho a pessoa está do lado de outro que você vê que dificilmente seria uma pessoa adulta e isso continua na plataforma inclusive casos aqui que a gente notifica e eles pedem a decisão judicial muitas vezes com base nesse arquivo 19 é difícil acho que o Ministério Público precisa agir com rigor buscar responsabilizar as plataformas responsabilizar também os funcionários das plataformas que trabalham no Brasil é um caminho importante também que a gente tenha uma previsão expressa no marco civil da possibilidade de se tratando de pornografia isso gerar uma responsabilidade criminal também é difícil a gente trazer o dolo é difícil mas não é impossível que um funcionário meio ciente não tomou as providências para retirar do ar e sobre a primeira pergunta doutor Newton o Ministério Público ele tem um poder requisitório para os dados cadastrais isso também é muito criticado por pessoas que estudam a fundo o direito digital porque isso é uma invasão devida na intimidade das pessoas mas a gente tem previsão expressa na nossa lei orgânica a gente tem previsão expressa no marco civil dos dados cadastrais a gente tem previsões na lei de crime organizado que permite enquadrar a conduta negativa do fornecimento num crime grave quando você requisita sem decisão judicial você consegue obter os dados cadastrais o registro de acesso do dia que a pessoa se cadastrou no Nuxiber a gente conseguiu descobrir uma pessoa sem a ordem judicial com duas requisições que é a requisição do provedor e a requisição da empresa de telefonia porque quando você adquire esse dado cadastral você fornece localiza qual foi a conexão e vai para a empresa que proviu a conexão e ela vai dizer quem é que está responsável por isso você já consegue desenhar muito bem aí o indício de autoria para pedir uma cautelar ou para de repente notificar a pessoa no caso lá como o ato disso tinha sido praticado por um adolescente isso foi em três dias se descobriu aí se intimou e já se conseguiu resolver também que era uma situação de assédio contra uma outra adolescente além dessa providência de requisitar dados cadastrais é sempre importante o promotor que esteja para desligar o título mandar uma solicitação de preservação dos dados que isso também vai fazer com que a empresa guarde tudo que está ali não só os dados cadastrais como todos os dados para que quando surge a ordem judicial a empresa vai dizer não eu já apaguei a pessoa apagou e eu não tinha como adivinhar que você estava investigando aí quando você tem esse documento e no portal do facebook são dois cliques você vai informar qual é o perfil não precisa nem fazer o ofício como eu disse em alguns casos eles são muito isso não é porque eles são bonzinhos não é porque isso vai diminuir o custo da análise da demanda a demanda que o promotor delegado coloca já é no próprio sistema isso às vezes já é processado me parece automaticamente isso que eu disse vale a pena acessar esses portais do facebook do twitter para se cadastrar porque às vezes surge uma demanda de urgência a gente sabe que as promotorias especialmente promotorias únicas são as soberbadas tem muitas demandas mas às vezes surge uma oportunidade do promotor fazer uma atuação que como eu disse leve aí a identificação do paradigma de uma criança desaparecida ou então dialogue com o delegado o promotor precisa entender que existem essas ferramentas essas ferramentas estão à disposição da promotoria do delegado também até para o promotor requisitar isso ao delegado o delegado baixe o inquérito para que seja feita essa e essa providência cautelar e essa medida cautelar o delegado pode oferecer também e o que eu vejo é que eles têm o doutor Emerson Bennett o doutor Alessandro Barreto lá do Ministério da Justiça tem feito muitas capacitações a gente vê essas turmas grandes aí com muita muita gente boa aí se especializando nessa investigação digital eu vi que chegaram perguntas aqui pelo chat não foi Flaviano? Isso fique à vontade para ler e responder Por não está na tela tendo em vista a dimensão inclusive econômica de tais crimes e considerando o sistema de descumprimento das penas do Brasil as penas fixadas para os tipos penais não são ínfimas para gerar um efeito de prevenção geral perfeito não sei essa nova lei veio com penas altíssimas eu acho que alguns crimes você poderia ser esse mesmo o sistema o 266 poderia ter uma pena alta você tirar o site do TSE do ar no dia que está se processando ou então na vesta do registro candidatura eu atuei na função eleitoral era um inferno trabalhar no PJE porque a gente vê aquela instabilidade e me parece que muito era devido a ataques cibernéticos não vi divulgação oficial nesse título estou presumindo imagino como havia uma corrida ali do mundo inteiro para obter dados e isso tem um valor também quando um criminoso ele acha uma brecha ele consegue vender isso de maneira legítima para a empresa de segurança existe sei como é isso internacionalmente no Brasil obviamente é crime mas isso chamam zero day são falhas que nunca ninguém tinha descoberto que foi a falha do STJ é um zero day que conseguiram entrar no sistema digitando 256 senhas diferentes uma delas entrava aí a gente fica assim chamado backdoor foi incluído uma vulnerabilidade de segurança no sistema para que ninguém sabe nunca ninguém ficou sabendo disso em tese alguém da empresa devia saber será que isso os Estados Unidos tinham acesso a essa brecha de segurança se foi colocado por determinação de algum governo não estou afirmando estou dizendo apenas que existia era um zero day que foi utilizado para ingressar nos servidores do STJ e a partir daí uma série de outros crimes foram praticados até que levou aquele problema que por dias o Espírito Tribunal de Justiça ficou fora do ar então trabalhando danado para resgatar então esses crimes me parece que eles precisam ter um tratamento específico com a Convenção de Budapeste ela exige isso então quando o Brasil ele aderir ele vai ter que adequar algumas questões da nossa legislação a Convenção parece que punir um patamar próximo do que Portugal pune então eu coloquei um artigo no material de apoio do professor Emerson Ventes do professor Manuel Davi Marceno que eu sou lá de Beja em Portugal que ele trata dessa comparação da legislação portuguesa com a brasileira mas é isso Flaviano eu acho que falta muito é a certeza é o que o Becaria falou a quantidade da pena é a certeza da punição acho que o sistema de justiça criminal tem que evoluir muito se estruturar muito e começar a gerar mais operações como essas que o Gaeco de São Paulo o Gaeco Ciber Ciber Gaeco do MP São Paulo tem feito buscas e apreensões a gente voltou para a Idade Média para a investigação da Idade Média mas vamos colocar daquela da polícia clássica de fazer a busca e a apreensão porque a gente termina realmente em algum momento da investigação tendo que ir a casa ao escritório pegar o dispositivo para obter o dado porque hoje está tudo muito criptografado na nuvem e tal mas quando você obtém o dispositivo você está em uma posição de vantagem muito grande em relação ao investigado porque aí você tem ali uma massa de dados para serem analisados e entendimento do que aconteceu e é isso eu acho que vai gerar mais prevenção geral quando a gente tiver mais ações efetivas de cautelares criminais de sentença de procedência a gente está muito longe disso no Brasil acho que tem muito a se construir ainda na parte de repressão a crimes cibernéticos mas vamos à luta estamos aqui para isso mas se Flaviano é o nosso colega diretor do nosso GSI obrigado pela pergunta Flaviano agora eu entendi a pergunta não compartilho para alguns aí sabendo que é uma honra ter a sua participação aqui colega concordo que a gente precisa avançar em algumas questões específicas realmente e essa do 266 e eu acho que tem um crime uma pena altíssima para a negativa de fornecimento e colaboração das empresas de tecnologia isso não é tolerável nos Estados Unidos a polícia precisar de um dado a justiça determinar a entrega do dado eu queria aqui registrar isso é importante demais a atuação do juiz Sérgio Fano que foi um divisor de águas no combate a crimes cibernéticos no Brasil esqueci o nome dele agora o juiz da comarca de Lagar após aquela decisão o nível de colaboração da empresa doutor Marcel o nível de colaboração não só da empresa do Facebook como outras empresas mudou da água para o vinho quem atua com mais intensidade nisso o pessoal da Polícia Federal não há dúvida melhorou mas tem muito ainda a melhorar o Facebook não entrega a data de localização se não for por essa cooperação internacional horosa que demora um, dois anos para chegar a resposta que a gente tem que mandar para o procurador da República americana conseguir uma ordem judicial lá contra o Facebook isso não é razoável a gente está muito apreensivo na verdade com a decisão que o Supremo vai tomar na ADC51 isso vai ser um desastre isso vai ser uma situação muito favorável para criminosos caso o Supremo entenda que para acessar dados de conteúdo a justiça brasileira tem que agir por meio da justiça americana é muito preocupante doutor João eu ainda se for possível eu sei que nós trabalhamos com tempo limitado fique à vontade me permita doutor Mocinho sei também do seu seu tempo aí do seu precioso tempo mas uma outra coisa que eu observo eu trabalho em uma promotoria criminal aliás praticamente ao longo dos meus 24 anos de MP sempre atuí mais na área criminal e nessa questão de crime cibernético eu já me deparei com a situação em que a autoria ela ficou muito duvidosa do responsável pela suposta prática de uma publicação de uma postagem envolvida adolescente porque como todo dispositivo eletrônico tem o que a gente chama de sua identidade própria seu e-mail ele jurava de pé junto que não foi ele que fez aquela postagem aquela publicação embora a perícia contava como sendo aquele dispositivo de onde partiu as mensagens e aí fica aquela coisa né será que alguém não pegou o dispositivo dele sem que ele soubesse e fez essa postagem se isso realmente aconteceu né você não estaria muitas das vezes pela identidade só do dispositivo buscando uma responsabilização de alguém que talvez fosse inocente tem toda essa situação também que é muito delicada né porque a não ser que tenha algum recurso hoje que você possa ter essa certeza mas até onde eu sei é o e-mail mesmo o e-mail do dispositivo que identifica o que pode chegar ao autor da mensagem é nessa seara o senhor tem algo a acrescentar será que tem algum outro recurso além desse que possa nos dar uma convicção ainda maior perfeito doutor João é você chega num dispositivo né que aí pode ter sido a pessoa pode ter sido outra pessoa aí você tem que trabalhar muito com as questões circunstanciais motivação oportunidade toda aquela argumentação que a gente precisa que são provas indiretas mas que confirmam a tese e aí quando eu falo na busca e apreensão que aí você faz com todas as cautelas e todo o figurino legal mas você obtém o dispositivo vai a casa da pessoa obtém o dispositivo e hoje em dia ainda mais com o problema dos IPs que são compartilhados a gente acabou o IP e às vezes em um mesmo IP você tem 300 3 mil pessoas a gente já respondeu recebeu a resposta tem 3 mil pessoas no mesmo IP aí gera uma dificuldade mas é um primeiro passo é o fio que a gente puxa é o fio que a gente consegue puxar mas as empresas de tecnologia por sua vez elas tem muito mais dados nesse caso que eu falei do Ministério Público da Bahia atuou a gente teve uma interlocução muito boa com a empresa que provia o serviço de anúncios e eles mesmo orientavam quais eram os dados que eles tinham e o que eles poderiam fornecer e lógico com ordem judicial que não podia mas eles jogaram totalmente aberto que a reputação da empresa está de jogo também então vale a pena investir nessa interlocução nesse diálogo com essas empresas que elas sabem tudo mas uma empresa como o Google tem mais inteligência em termos de informações doutor Flaviano porque poucas nações do mundo tem o nível de informações que o Google tem eu me arrisco a quer dizer eles sabem quem mandou matar a Marielle sabem quem matou a gente conseguiu puxar o fio graças a dados fornecidos e o STJ vem confirmando essa decisão isso é o que o Supremo vai dizer e como eu disse os mesmos advogados que são muito estudiosos de direito digital ficam criticando isso e são os mesmos que ficam gritando quem matou matar a Marielle porque não descobriu porque é difícil investigar crime no Brasil porque é isso é uma coisa que gera um ruído como se a polícia quisesse virar um big brother e ninguém tem mais que vacilado não é isso é porque existe um crime grave e precisa ter acesso a informação que a empresa já tem informação ele precisa para chegar a uma punição a sociedade pede isso então é isso muitas vezes como eu dei o exemplo duas requisições chegou mas eu tinha outras questões circunstanciais que a pessoa terminou confessando também ela preferiu mas em um primeiro momento ela negou disse não alguém invadiu o sistema mas bem se invadiu a gente vai ter que ver porque tem dois crimes agora mas aí veio o advogado eu conversei com o advogado e eu acho que houve uma orientação e houve uma confissão assim mas é muito comum isso eu moro no 10% mandar alguém entrou pela janela aqui usou meu dispositivo e saiu voando igual aquele filme Missão Impossível quer dizer não tem como você aceitar uma tese de defesa dessa e aí continua a investigação e busca só que é frustrante eu concordo quando a gente chega num ponto que trava você não tem mais pra onde ir não tem mais nenhum dado e aí infelizmente pediu o arquivamento e vai que em algum momento ressurja mas me agradeço pelas perguntas estou à disposição colega se tiver mais algum questionamento eu vi que não tem mais perguntas do outro mas só aproveitando pra esclarecer primeiro agradecendo aos comentários os elogios que estão sendo feitos aqui ao palestrante nós reiteramos dizer que a gentileza dele em nos compartilhar conosco o link com o material agradecemos muito por isso colega Moacir e lembrando que quando a pessoa clica num link seja nele ou quando fotografou o Kia Code aparece um questionário que ele pede pra legitimamente a gente dar um feedback pra ele mas logo depois vem o conteúdo do material tá então não pense que há algum erro não é isso mesmo é esse link responde as perguntas e depois tem acesso ao material lembrando que o colega Moacir Nascimento Júnior é promotor do Ministério da Bahia é coordenador do como é o nome do setor que eu perdi agora é a Comissão de Crimes Cibernéticos do Fórum para a Infância até convido os colegas que queiram se associar a gente tem grandes colegas aqui que atuam na infância de Sergipe que que são são associados mas eu vou colocar o link se puder colocar no YouTube também vai ser um prazer reforçar aí a bancada Sergipana no Fórum para a Infância e e e e realmente colega Nilton essa questão de colocar QR e clicar em link é perigoso então sai lá e diz essas coisas clica no QR e conta do ar tal foi excelente se eu colocar mas pode ser uma tentativa de crime cibernético aí que na hora que você clica em um link você já ativa uma comunicação ali que dá uma posição de vantagem para o criminoso se atender um telefonema já dá o criminoso uma série de informações também sobre o ambiente a gente não vai viver uma situação de paranoia de desespero mas cautela mais do que nunca é importante é muita gente querendo tirar vantagem na internet exatamente eu estou lembrando a apresentação porque quem não acompanhou do começo acho importante conhecer quem está falando o colega Moacir promotor na Bahia mestre em direitos humanos e doutorando em jurisdição constitucional e novos direitos pela federal da Bahia Bom colega Moacir a gente agradece bastante a sua participação aqui conosco eu não estou vendo outra pergunta se doutor João Rodrigues vou passar depois a palavra para você João para você fazer o encerramento agradecimento final mas lembrando a todos que esse evento foi uma iniciativa do doutor João Rodrigues como diretor do Centro de Apoio de Segurança Pública a escola prestou o seu auxílio a sua estrutura como tem que ser é o nosso papel mas reconhecer a iniciativa e o interesse do Centro de Apoio de Segurança Pública em promover algo sobre essa temática ok João a gente agradece sempre aos colegas que estão a fim dos carropes de outras coordenadorias de outros órgãos como o GAETO o GSI que nos procuram com essa finalidade que isso é muito bom para nós e para o diálogo entre órgãos lá nós no nosso Ministério Público doutor Moacir muito obrigado por sua participação vou passar a palavra agora para o nosso outro anfitrião doutor João Rodrigues por favor João ok doutor Moacir eu quero em nome do Centro de Apoio Operacional de Segurança Pública do Ministério Público de Segipto parabenizar pela exposição como o senhor bem destacou a temática ela envolve uma vastidão de vertentes né desdobramentos jurídicos que o tempo também demandaria um espaço maior mas tenho certeza que essas informações essas administrações que o senhor nos passou aqui nesse espaço de tempo foi satisfatório digo isso porque os membros e os servidores que tiveram a oportunidade de assistir fizeram seus comentários e deixaram isso de forma bem verdadeira e nítida essa troca de experiência aliás mais de informações do que de experiência do palestrante para o nosso público ela sempre traz algo de positivo ela sempre desperta naquele que assiste a palestra algo de importante para né aplicarmos até no dia a dia e fico muito honrado e satisfeito de ter essa oportunidade de conhecer volta volto a renovar vossa excelência ainda aqui de uma plataforma virtual mas também de conhecer a bagagem né o currículo e a gama de informações que o colega tem nessa área e agradecer também o convite que fez a PULPA a todos para poder querendo né aqueles que quiserem participar desse comitê não sei se é comitê ou centro que você questionou aí cibernético da Bahia que o senhor coordena e também sinta-se em casa aqui no MPCR né quando tiver oportunidade tenha certeza que será muito bem recebido forte abraço isso aí doutor muito obrigado deixa eu só fazer um um agradecimento pode ser doutor mais uma vez quero agradecer doutor João só para esclarecer eu atuei por dois anos no núcleo do quinto cibernético mas desde 2020 quem está coordenando é o colega João Paulo está fazendo um brilhante trabalho e o eu atuo no fórum nacional dos membros do ministério público né sou coordenador do comissão do crime cibernético também sou secretário inclusive Ivete é uma das componentes dessa comissão de crimes cibernéticos Rômulo Lins que eu vi que estava mais cedo aqui mandou uma boa tarde pessoa muito querida também faz parte desse fórum é um fórum voltado a discussões de temas ligados à proteção da infância da juventude está comentando aqui obrigado meu irmão e como eu disse no início é uma grande alegria estar participando fui aluno no mestrado de dois colegas do MP de Sergipe professor Carlos Augusto professor Henrique pessoas a quem eu devo muito aí por tudo né e sobretudo pelas lições que passaram durante o mestrado e pela demonstração de trabalho aí de atuação como membros do ministério então muito obrigado continuo à disposição do MP qualquer evento vai ser um prazer participar é isso aí um abraço a todos boa tarde boa tarde boa tarde